O Jornal Nacional fica por aqui, outras notícias no Jornal da Globo depois de Tela Quente. Uma boa noite pra você. Uma boa noite e até amanhã. TV Gazeta, assista agora, Duas Caras. E logo depois, Gazeta e Planeta Urgente. Duas Caras, oferecimento multiuso Minuano. Limpa melhor e não deixa resíduos.